Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Você sonhou com abacaxi, quer saber o significado? Então, você tem que saber como foi o teu sonho. Você se lembra de como foi o seu sonho? Se você comia abacaxi maduro, se descascava abacaxi, se colhia abacaxi, como foi o teu sonho? Sonhar com abacaxi geralmente é muito bom, mas é preciso saber como foi o teu sonho para poder interpretá-lo. Então, para saber tudo, assista o vídeo completo, pois eu vou dizer o significado de cada sonho por pedaços. Se inscreve no canal, curta, compartilhe e continue assistindo o vídeo. O que significa sonhar com abacaxi? Abacaxi não é uma fruta tão fácil de se descascar e de colher por causa da sua coroa e sua casca grossa. Então, ele é um sinal de trabalho pesado para coisas boas chegando por aí. Pode ser também alguns problemas. Sonhar com abacaxi maduro. Você se lembra como foi o seu sonho com abacaxi maduro? Abacaxi maduro representa maduridade, significa força, significa momento bom profissional. Aquele abacaxi amarelo, bem maduro, doce. É um sinal que sua carreira vai decolar, sua carreira profissional. Se você estiver sem trabalho, significa emprego chegando para você. Então, é o momento de você se dedicar às suas tarefas, continuar aquilo que você tanto quer. Se você está procurando emprego, continuar colocando currículo, continuar ainda atrás do que você quer, porque seus objetivos vão chegar. Sonhar que está descascando abacaxi. Cuidado, se prepare, porque você vai passar por dificuldades em breve. Descascar abacaxi não é algo tão fácil de fazer. Então, você está descascando abacaxi em seu sonho, significa que dificuldades vão chegar para você, mas você tem que fazer valer o que tire elas de você. Então, tenha força de vontade, consiga tirar as pedras do seu caminho, porque você tem que saber que você é capaz disso, pensamentos positivos. Sonhar com abacaxi descascado. Aquele abacaxi já estava descascado, significa que os problemas do passado vão passar. Aquelas tormentas, daquilo que você tanto se preocupava, é o momento de saber que aquilo vai passar. Mantenha o foco no futuro, no presente. Realize suas tarefas e procure descansar, porque você vai ter momentos de tranquilidade. Sonhar com abacaxi cortado. Abacaxi cortado significa que você é uma pessoa generosa, uma pessoa que se preocupa com o próximo. Então, isso, você vai plantando coisas boas e vai traindo coisas boas. Você é uma pessoa boa, que vai atrair coisas boas para você. Então, pense nisso. Continue fazendo o bem, plantando o bem. É muito bom. Sonhar com abacaxi doce. Abacaxi doce é vida amorosa por perto. Felicidade na vida amorosa. Se você estiver solteiro ou solteira, alguém bom, um amor bom para você vai chegar. Sonhar com abacaxi azedo. Abacaxi azedo significa que o caminho da felicidade mostra que não está muito bem. É o momento de consertar. É um alerta para consertar aquilo que não anda bem na sua vida, principalmente nos seus relacionamentos amorosos. Procure sentar e conversar. Sonhar com abacaxi estragado. Abacaxi estragado significa que a vida amorosa não está bem. Então, é um momento de reconciliação. O momento de reconciliação, se você se separar, não será possível. Não é um momento bom. Quem sabe no futuro, outras oportunidades e ou as pessoas chegarão para você. Mas tem que tirar todos aqueles erros que você cometeu com esse. Ou que você cometeu no passado para viver bem. Então, limpeza emocional agora, neste momento, para você. Sonhar que come abacaxi. Sonhar que come abacaxi é um momento de você investir em você. Nos seus estudos, na sua vida acadêmica, no seu pensamento, no seu sucesso. Porque se você investir em você, sucesso chegará. Continua assistindo o vídeo e dê aquele seu joinha. Sonhar que serve abacaxi. Você serve abacaxi. Você anda preocupado. Como que as pessoas pensam de você. Com as suas atitudes. Então, o momento de você fazer o bem. E não ficar deixando que outras pessoas se metam na sua vida. Ou ficar sendo... Vendo que porque é julgada por elas. Viva. Faça o bem. Que a sua felicidade vai chegar. Sonhar que compra ou vende abacaxi. Sonhar que compra ou vende abacaxi. Significa possessão. Você é muito possessivo. É o momento de você ver o que pode fazer em uma relação. Não esteja tanto carente. Cuide da sua saúde emocional. Para poder ter um relacionamento saudável. É o momento de fazer isso. De ver o que você está tão apegado. Tão possessivo. Ver se você anda tão carente para ter isso. Porque nem sempre aquele que você pensa que é bom para você é. Tudo é no tempo de Deus. Sonhar com suco de abacaxi. Sinal que seus investimentos no trabalho vai ter sucesso. É um momento de carreira próspera. Coisas boas chegando para você. Sonhar com pede abacaxi. Pede abacaxi em sonho. Significa que você ainda não consegue ver os resultados dos seus esforços. Mas tenha fé. Continue lutando. Porque o seu sucesso vai chegar. Sonhar com pede abacaxi. É não desanimar. Porque você terá felicidades em breve. Sonhar que está vendo abacaxi. É o momento de exercitar sua fé. Sua paciência. Sua esperança. Porque é o sinal de que tudo aquilo que você tanto deseja vai vir para você. Sonhar com abacaxi amarelo. Significa prosperidade. Muita abundância. Coisas boas chegando para você. É um pedido de muita felicidade e prosperidade. Tanto em todos os campos. Seja profissional e amoroso. Sonhar com abacaxi gigante. Abacaxi gigante em sonho. Significa que pode ser que você anda muito ambicioso por algo que quer alcançar. Mas é o momento de ter paciência para alcançá-los. Porque você fica com tanta ansiedade. Com pensamentos negativos. Isso não é bom. Então é o momento de refletir e fazer os pensamentos positivos. Sonhar com abacaxi verde. Significa que você precisa amadurecer. Amadurecer em todos os campos. Principalmente nos relacionamentos amorosos e seus projetos que você tanto quer. Sonhar com abacaxi na feira. Você estava lá na feira e viu. Abacaxi é um alerta. Alerta para a sua vida financeira. Cuidado para não gastar demais. Preste atenção no que você se envolve na sua vida financeira. Sonhar com abacaxi na praia. É um momento de descanso. De você tirar umas férias. Descansar para encontrar paz e tranquilidade. E refletir internamente e externamente sobre você. Você quer descanso. Você está passando por um momento de muito estresse. Por isso que você sonhou com abacaxi na praia. Sonhar com bebida com abacaxi. Aquelas bebidas com abacaxi. E diga sucesso nos negócios. Sonhar com bala de abacaxi. Aquele confeito docinho. Um bombom de abacaxi. Significa que você sente saudade da sua infância. Que você anda sobrecarregado. Com muitas responsabilidades. Precisa de carinho. De atenção. É isso que você sente. Sente vontade de ser cuidado. Sonhar com bolo de abacaxi. Eita, esse bolo é muito gostoso. Adoro bolo de abacaxi. Significa que você vai ter tempos de ser reconhecido no seu trabalho. Você vai ser reconhecido pelos seus esforços e pelo que você é no seu trabalho. Sonhar com o doce de abacaxi. Indica oportunidades e uma viagem em breve. Sonhar com muitos abacaxi. Sinal de prosperidade. E que você anda apaixonado por alguém. Então é o momento de se dedicar a isso. E você está apaixonado e vê que vale a pena. Quem sabe, né? Vem aí um amor pra você. Então abacaxi é isso. É forma saudável. Tire o ciúme de vocês e suas inseguranças. Sonhar com picola de abacaxi. Significa que você está recuperando suas energias. Suas fidelidades. Você está recuperando a si. Porque em breve muita coisa vai mudar daqui pra frente. Você vai ter sucesso. Um processo que vai permitir um descanso necessário pra você. Sonhar que está colhendo abacaxi. Significa cuidado com ilusões. Principalmente quando você está criando expectativas com algo que não vale tanto a pena. Cuidado com ilusões. Sonhar que está plantando abacaxi. Sonhar que está plantando abacaxi. Será que você está passando por um momento difícil? Era o momento de você compartilhar isso com alguém? Ou que sabe procurar uma ajuda de um profissional. Um psicólogo. Um psiquiatra pra te ajudar nisso. Você tem que cuidar da sua saúde mental. Você está passando por um processo de muita angústia. Muitos problemas. E isso não é bom. E significa que se você está plantando abacaxi. Que o sinal bom vai aparecer pra você. Cuide de você. Cuide da sua mente. Do seu saúde mental. Sonhar que ganhou abacaxi de presente. Significa que receberá algo em breve. Muito positivo. Ganhar abacaxi em sonho é algo bom. Sonhar que se machuca com abacaxi. Significa que você, às vezes, quando se machuca, vê que tem muitos obstáculos na tua frente. Você só está vendo os obstáculos. Não está vendo a luz do fim do túnel. Mas, pra você conseguir algo, é preciso, sim, amadurecer. Tirar esses obstáculos de você e conseguir ir adiante. Você não ficar só num pensamento negativo. Mas sim que problemas surgirão. Mas que você é capaz de tirar eles. Então tire os obstáculos da sua frente. Porque sucesso chegará. Sonhar com plantação de abacaxi é novos ciclos na vida amorosa. Novos ciclos nos relacionamentos em geral. É felicidade. É paixão. Plantação de abacaxi é muito bom. Principalmente na vida. Se você está solteiro. Coisas boas chegando. Amor chegando pra você. Sonhar com abacaxi pode significar que você é uma mente aberta? Sim. Você representa a necessidade de manter a mente aberta. Pra coisas boas. Tirar as dificuldades. Tirar problemas da sua vida. Porque sonhar com abacaxi é um sonho muito bom. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Curta. Compartilhe. Obrigada. E até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreve no canal. Curta. Compartilhe. Deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada. E até o próximo vídeo.